Vou tentar com uma lista aí das melhores small caps que pagam dividendos, você pode revelar pra gente aí? Cara, é uma tabelinha com small caps que pagam dividendos, né, e estão com dividendos aqui estimados na verdade. Ah, estimado, legal, bom, melhor né, estimado é o que vai... É nem dividendo... Que já passou já. Que já passou, porque o dividend yield... É não precisa velha não. É, não precisa velha. É porque o dividend yield, quem não sabe, é o dividend... Às vezes a pessoa falou, ah, mas nesse ano, em 2023, essa ação só pagou 6%. Eu falei, não, mas o dividend yield é calculado nos últimos 12 meses, você pega junho de 2023 até junho de 2022, isso é o dividend yield. Agora o dividend yield projetado é pra frente, você pega os 12 meses, junho de 2023, junho de 2024, aí você faz aí o cálculo. Aí tem a tabelinha aqui, né, então vamos lá, ações de small caps com dividend yield acima da Selic. Acima da Selic ainda? Acima da Selic, projetado. Ah, não? Então, o Marfrig, 32%. Nossa, o Marfrig vai continuar pagando o Movida. Tá com projetado de 32%. Banco BMG, 24%. 24%. Unipar, 19%. Brasil Agro, 19%. Unipar, eu já falei. Movida, 17%. Yosp Maxim, 14,5%. Metal Leve, 13,8%. Empresas aí, small caps. E daí que irão pagar acima da taxa Selic. Acima da Selic. A expectativa. E uma custa menos de 3 reais, né? Que a gente falou agora mesmo. Exatamente. Banco BMG. Não tem por que não começar, né? É, você pode... A pessoa tem que começar a investir em ações o mais rápido possível. Né? Às vezes uma pessoa fala, Ah, mas eu só tenho 100 reais pra investir. Eu falo, investe 100, pô. Começa a investir 100. Ah, mas eu invisto em ações? Eu falo, pô. Vai investir em quê? Poupança? Né? Se o investimento em ações é o melhor que existe, né? O melhor investimento pra pessoa chegar à liberdade financeira e construir patrimônio, por que que eu vou indicar um investimento ruim pra pessoa? Não, verdade. Só porque ela tem pouco dinheiro? Não, começa com ações. E começa já a construir, né? Um conhecimento nesse mercado de ações. Porque a pessoa pode começar com um pouquinho, mas ela pode ler. Ela pode estar acompanhando os vídeos, acompanhando, fazendo cursos. Então ela pode estar investindo pouco, mas ela pode estar no processo de aprendizado também. Verdade. Porque esse processo de aprendizado, eu diria o seguinte, do momento que a pessoa entrou na bolsa, até o momento que a pessoa tem algum tipo de conhecimento básico, efetivo e válido, demora mais ou menos de um a dois anos. Depende da velocidade, né? Lógico, cada pessoa é diferente da outra. Eu tô falando de média. Então a pessoa, ela entra na bolsa sem saber absolutamente nada. Até ela adquirir certos conhecimentos que vão ajudá-la, vai demorar um tempo. Então começa, começa a investir o mais rápido possível. E até pra ocorrer uma transformação, né? Na cabeça da pessoa, dela sair daquela cabeça de consumidor, gastador, pra uma cabeça de investidor. Isso, quando a pessoa começa a investir, ela muda. Ela passa por dinâmicas diferentes, ela passa por processos diferentes, e ela se transforma. Verdade. E construiu mais rápido, né? A sua liberdade financeira. Exatamente. Exatamente. Mais rápido. Porque aí, com certeza, a pessoa vai ver que ela vai conseguir, se ela tem um objetivo muito claro, se ela tem uma meta muito clara, é muito mais fácil saber onde ela vai chegar. E, com certeza, se ela se esforçar muito, se ela tiver persistência, ela vai chegar naquela meta. E pior que chega, né, professor? O pessoal pega e fala assim, ah, demora pra chegar, mas no final, acaba dando certo, né? No final, se a pessoa fizer tudo direitinho, fazer a reserva de emergência, procurar investir um pouco todo mês, automaticamente, ela vai procurar meios de ganhar mais, de fazer uma renda extra, de querer investir. Porque quando você começa uma carteira de investimentos, você vai querer comprar ações. Igual você, você tá vendo nosso podcast aqui, você já ficou louco, falou, puta, custa dois reais, com 300 reais eu consigo comprar mais de 100 ações, essa daí, então, daqui a um tempo eu vou receber 23% de dividendos dela, projetado, né? Bom, que não seja 23, que seja 20, você já tá ganhando da Selic, né? Ganhando muito mais, quase o dobro da Selic. Então, esse pensamento fica pra pessoa, e a pessoa acaba tendo boas escolhas, né? Exatamente, a pessoa muda, né? Da mesma forma que a pessoa pode também se dar mal, porque se ela seguir um caminho diferente, de ir pro lado do trade, do day trade, ela pode perder muito dinheiro. Então, assim, tem que deixar bem claro que o day trade é uma atividade lucrativa, mas é uma atividade pra quem é profissional. É igual piloto de avião. O cara pilota um Boeing. O cara não chegou ali a pilotar um Boeing à toa. Ele ficou 10, 15 anos se preparando pra aquilo. Então, é uma atividade de alto desempenho. É como se fosse eu ser um piloto de Fórmula 1, né? Então, você não vai começar, não vai chegar na Fórmula 1 à toa. Então, geralmente, quem começa a fazer... Até um estudo do FGB, que eu sempre cito, né? Mas vale a pena citar. Foram feitos com mais de 20 mil pessoas. E apenas dessas 20 mil pessoas que começaram a investir, a investir não, a fazer operações com day trade, lógico, tem uns que desistiram na primeira vez, né? Claro, né? Apenas 13 pessoas chegaram a um nível de consistência de ganhar uma renda de 300 reais por mês. sem perder dinheiro. Ou seja, tiveram consistência no seu ganho. E 300 reais por mês... Não dá pra fazer nada, né? Não é muita coisa, né? É, não. Não, Minto, foi por mês, não. É, foi por dia. Ah, por dia. 300 reais por dia, desculpa, falei errado. Já dá pra fazer alguma coisa, né? Falei errado, falei errado. Mas se você pensar... Se você pensar, é o que, de repente, um motorista de aplicativo faz. É, verdade. É, pra você ter uma atividade super estressante. Eu acho que os traders profissionais, eles ganham muito mais que isso. Eles trabalham no banco, trabalham na corretora, trabalham no... O cara tem informação, né? Tem máquina, tem tudo, né? Ele sabe seguir as tendências, sabe olhar o que tá acontecendo. Mas você... Opa, peraí, esse cara tá comprando, eu vou comprar junto. E você, com um cursinho de final de semana, quer viver no mercado? Não vai viver, né? Não vai viver. É impossível. É impossível. E, ó, é igual a Fernanda falou aqui. A Fernanda falou, a Fernanda Moen falou, é muito viciante do bem investir. É muito viciante. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Espero que estejam todos bem. A gente tá aqui, ó, no perfil de empresas do AGF+, tá? Que é uma ferramenta exclusiva aqui da plataforma, onde nos dá vários detalhes muito interessantes, tá? E olha só, vamos dar uma olhada aí no Banco BMG, que, inclusive, né, o professor Alivicente Guimarães deu bastante ênfase, né? Inclusive dizendo que está custando menos de R$ 13, o que é uma verdade. Hoje a cotação dele é R$ 2,46, então, uma small cap, né? A gente pode ver aí que o preço teto médio estabelecido aqui pela plataforma AGF+, é R$ 13,08, enquanto que o preço teto projetivo é de R$ 6,16. Então, ambos abaixo, né, da cotação atual, sinal verde para aportar em Banco BMG, quem está estudando essa ação ou, né, já gosta. É uma ação considerada de oportunidade, né? Então, não é uma ação previdenciária, pode vir a ser, quem sabe, mas atualmente é uma oportunidade. É a empresa, é a 96ª empresa mais investida aqui no AGF+, e o dividend yield dos últimos 12 meses, vejam vocês, já é bem grande, de 15,6%, tá? E atualmente, olha o desconto, né, que o mercado está apresentando nessa ação. Mais de 60%, né, 0,37% de preço sobre valor patrimonial, tá? Então, é claro que nós sabemos é uma small cap, então, existe vários riscos, então, por favor, não estejam comprando assim sem mais nem menos e estudem antes de fazer o aporte, né? Até porque é uma empresa que tem uma margem líquida bem baixa, apesar de ser um banco, né? Nós vemos aí a projeção de dividendos para 2023 de 0,37% e já pagou aí 14 centavos. Para 2024, temos uma projeção de pagar um pouquinho menos, né, de 0,22 centavos. 2022, até agora, foi o grande recorde da companhia, olha só, pagou 0,36 centavos, o que deu em 2022 um yield total de 13,66%. Nos últimos 12 meses, ela tem uma valorização de 7% e nos últimos 36 de menos 35%, né? O último dividendo pago esse ano foi agora em maio, no dia 16 do 5. Ela pagou aí 2 centavos, mas o grande dividendo foi pago em fevereiro de 12 centavos. Nós podemos ver aqui as mensagens do RI, né? Do pessoal fazendo os investimentos, né? E falando aí as opiniões dele, o que a gente pode trocar ideias com as outras pessoas que acreditam no case. É bem legal. Tchau, tchau.